o que eu acho é o seguinte, cara, eu falei desde o começo do... desde que o futebol tava pra voltar, que esse controle não existe, é uma ilusão não tem como você controlar esse tipo de coisa não tem como você testar, da mesma forma que o Flamengo tem aí sete casos podem ter outros casos com falso negativo que vão jogar contra o Palmeiras e que ninguém sabe, que estão aí supostamente infectados e vão infectar jogador do Palmeiras também e isso vai continuar se espalhando, porque não tem como você coibir esse tipo de coisa é impossível, mas optaram por criar um protocolo optaram por voltar ao futebol o futebol voltou, então se teve time que jogou com desfalque por conta desse problema, todos tem que jogar são dois pesos, duas medidas por que que não adiaram com o Vasco por que que não adiaram com o Goiás e aquela coisa, o peixe morre pela boca se o Flamengo tivesse ficado quietinho no canto dele não estaria sendo tão cobrado como tá sendo agora, agora falaram pra cacete botaram pilha pra cacete e agora por que que o Flamengo não pode jogar? por que que agora isso virou uma questão de suma importância? jogaram hoje exatamente então por que que agora essa é uma questão de suma importância se com outro time ali não era então os clubes estão preocupados com o seu próprio umbigo como sempre foi ou estão preocupados com resolver o problema? não é com resolver o problema não estão preocupados com espalhar doença ou qualquer coisa assim estão preocupados com o próprio umbigo como sempre foi futebol brasileiro sempre foi assim pimenta no cu dos outros é refresco sempre foi assim tá sendo assim mais uma vez obrigado lembrando que é o Flamengo que quer que volte a torcida pro estádio aí a torcida vai pegar essa porra e vai falar não, o torcedor lá tá lá o torcedor não pode ir o torcedor não se cuidou na praia né não, o torcedor não se cuidou na praia não, o torcedor não se cuidou na praia não se cuidou na praia não se cuidou na praia Obrigado.